Sim, né? Um crime que chamou atenção justamente porque ele não teve essa intenção, mas houve aí um descuido. Por isso o homicídio culposo, quando não é essa intenção de matar. A polícia, ele se apresentou aqui na delegacia de homicídios, né? Trouxe a arma que teria sido usada, então, no crime. A gente chama crime, por mesmo sendo culposo, né? Porque ele também pode responder por essa posse legal, uma arma sem registro, viu, Silvia? Ele trouxe também as munições que tinham nessa arma, um revólver calibre .38. Ele disse que mantinha a arma, né? Esse dono do Lava Jato, pra proteger ali a empresa e a casa dele, que funciona no mesmo terreno ali na Vila Nova, onde aconteceu o crime. Segundo testemunhas, elas colaboram aí com essa versão apresentada por ele, né? Esse homem de 37 anos. Ele disse que apenas ia mostrar essa arma quando houve o disparo acidental. Não houve nenhuma briga, nenhuma discussão. Eles eram conhecidos, né? O jovem que morreu, o homem que morreu, o Diego, de 28 anos, ele era cliente e frequentadora. Então, daqui a pouquinho eu volto com mais informações e com a entrevista do delegado que já ouviu. Esse homem que foi liberado, ele vai responder em liberdade por esse crime.